Olá, meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos, uma ótima segunda-feira para vocês e um bom feriado, né? Já que amanhã, dia 15 de novembro, é feriado, né? Dia da Proclamação da República. Então, um bom feriado para vocês, tá, gente? Provavelmente, hoje à tarde ou amanhã, feriado, eu vou fazer uma live, viu? Vou fazer uma live, né? Abrir uma live e quero contar com todos vocês, tá? Se eu não fizer hoje à tarde, ali por volta de três, quatro horas, eu faço amanhã, feriado, que tá todo mundo em casa, aí vocês podem ir lá na minha live, tá? Amanhã também, né? Pode ser ali para as três, quatro horas, por aí. Não tem um horário certo, porque depende, né? Algum entrevisto aí com a gente, né? Então, vai ser entre esse horário aí, entre três, quatro, cinco horas, por aí, tá bom? Fica atento, né? Hoje ou amanhã, quero vocês na minha live, tá bom? Para a gente prozear, bater um papo, vocês fazerem perguntas, né? Para mim, eu responder, tá bom? E obrigado aí pelos comentários, bastante gente aí comentando aí, comentários, né? Que eu tô lendo, tô agradecendo a todos, né? Quem não é inscrito, verifica se você tá inscrito, porque o YouTube tá tirando inscrição de muita gente, viu? Quem já se inscreveu no meu canal aí há um ano, dois anos atrás, verifica direitinho se você continua inscrito, tá? Se não estiver inscrito, clica lá na letrinha inscrever-se, se estiver inscrito, é porque você tá inscrito, agora se tiver lá inscrever-se, é porque você não tá inscrito, tá? Aí clica lá, tira o inscrever-se, aí vai aparecer inscrito, tá bom? E também, para receber meus vídeos, pro YouTube notificar cada vídeo que eu gravo, você tem que acionar, acionar um sininho que tem aqui do lado, tá? A direita aqui, clica naquele sininho, duas vezes, clica a primeira vez, ativa ele, depois, novamente, para poder receber as notificações de todos os vídeos meu, tá? É muito importante isso aí também, clicar no sininho, e deixar aquele joinha também, né? Aqui do lado esquerdo, clica no joinha, tá? E assiste o meu vídeo direitinho, todinho, tá? O YouTube não tirar a sua inscrição, porque se você se inscreve no meu canal e não assiste o vídeo inteiro, o YouTube não vai deixar a sua inscrição, tá bom? É isso aí, tá? Agradeço a todos, e aqueles que estão colaborando com o meu canal, né? Através do Pix, isso aí, né? Fica sempre na descrição embaixo, a chave Pix, aqueles que puderem doar, que estão doando, aqueles que já doaram, meu muito obrigado, que Deus abençoe, né? E aqueles que pretendem também, é só clicar aí no título do vídeo, né? E vai, e abre a descrição embaixo, aí você anota direitinho o Pix, faz aquela doaçãozinha de um real, dois reais, tá? Para me ajudar na compra dos meus medicamentos, todos, ok? E outra coisa, é, eu tô muito triste, viu? Tô triste, porque uma seguidora minha, né? Uma uma netinha, né? Ela tem oito aninhos, e ela tava com o canal, né? Toda contente, já tinha recebido até a placa de prata, né? Ela tá com cento e quatrocentos e cinquenta mil, tava, né? Com quatrocentos e cinquenta mil ela tá feliz, né? Contente, com a plaquinha. De repente, não sei o que que aconteceu, o canal dela sumiu. E ela não se conforma, ela tá triste, quase nem come, muito triste, não quer ir para a escola, e tá aborrecida, chora. A mamãe também ligou para mim, né? Eu tenho o zap dela, não conseguiu terminar de falar comigo, começou a chorar, e aí eu tive que desligar, né? Porque ela não queria desligar o celular, né? Falando comigo, e chorando, né? Mas a vida é assim mesmo, a tua, né? A menininha, né? A Gabriela, e a mamãe, né? Chorando. Mas eu conformei ela, né? Falei, olha, fé em Deus, levanta, faz um outro canalzinho para ela, e quem sabe os inscritos dela, né? Mais de cem mil inscritos, né? Volta lá e se inscreve lá, né? Mas é meio difícil, né? A turma voltar, né? Tem que começar do zero e batalhar mesmo, porque é difícil. Então eu peço para quem já foi lá e quem quer ir lá, né? Confortar ela, né? E deixar a sua inscrição novamente lá no canalzinho dela, né? Para ver se ela recupera pelo menos cem mil inscritos, né? Porque ela já tinha quase cem cinquenta. E eu tô muito chateado, imagina ela e a a mãe dela, né? A mãe dela, né? Então, tá muito difícil. Ela tem dois canaizinhos, né? Um que tava com poucos inscritos, né? E outro agora que ela fez, né? Para a filhinha novamente, né? Gabriela Kittes e florzinha de cacto. Cacto, com C mudo, né? C-A-C-T-O. Florzinha de Cacto. Tá bom, gente? Florzinha de Cacto e Gabriela Kittes. É o nome dos dois canaizinhos dela, né? Tá lá com poucos vídeos, né? E poucos inscritos. Começando praticamente do zero, né? Então, procura ver se você acha lá o canalzinho dela, tá? E se inscreve lá novamente, né? Gabriela Kittes e florzinha de cacto, tá bom? E eu vou ficar também muito contente, muito feliz, né? Se ela conseguir, até o final do ano, mais os amiguinhos que ela tinha, né? E que não tem mais, né? até tem, né? Mas não tem mais o canalzinho dela, né? Então, ela chora muito, né? Tá muito aborrecida, muito triste. A mãe dela também, né? Gabriela Kittes, florzinha de cacto. Força, fé em Deus, nem tudo tá perdido, tá bom, gente? Então, é isso aí. Muito obrigado, um abraço pra todos vocês. E eu vou ver se a mãe dela coloca embaixo, nos comentários, o link do canal dela, que fica mais fácil, né? Pra vocês irem lá. Eu já entrei em contato com a mamãe dela, né? A mamãe dela, assim que eu terminar o vídeo, né? Pra ela colocar embaixo, nos comentários, o link do canalzinho dela, né? Então, vocês vão lá na descrição, na descrição não, nos comentários, né? Eu vou fixar no topo, vai ser o primeiro comentário. Vai fixar no topo aqui, fica mais fácil de vocês achar, né? É o primeiro comentário, né? Desse vídeo, do próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou sempre deixar no topo, né? O link do canalzinho dela, né? Do novo canal. Aí você clica no link e já entra lá direto, aí vocês se inscreve lá, tá bom, gente? Vamos dar uma forcinha, uma ajudinha pra ela, tá? Pra que ela volte a sorrir, ok? Um abração a todos, fique com Deus. Um ótimo feriado pra todos. E hoje ou amanhã, uma live, batendo papo com meus amigos, minhas amigas, tá bom? Pode ser ali entre 3, 4, 5 horas, por aí, tá bom? Bem, é isso aí, um abração a todos, fique com Deus, tá bom? E obrigado a vocês aí, que estão se inscrevendo, comentando, dando seu joinha, alguns me ajudando, né? A manter o meu canalzinho também, né? É um canalzinho, né? Porque nem todos estão vindo mais no meu canal, né? A maioria se mandou, não vem mais, né? Mas é assim mesmo, tá? Muito triste, né? Fazer o quê, né? Quando uma pessoa tá alegre, depois de repente fica triste, né? Chato, né? Perder o canal, então nem se fala. Perder longo aqui, ó. Aqui é assim, é muito mato, né? Então, época agora de calor, perder longo fica agitado. Bem, gente, então muito obrigado, um abração a todos, ó. Fica com Deus, tá? Tchau.